Música 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 Boa sala aqui fala o Rodrigues Eu sigo para mais vídeos E desta vez estamos aqui para Outro desafio para o canal E eu ainda não vou fazer O desafio de sal congelar, é verdade não Ainda não, vai ser mais tarde E temos uma Surpresa, mano sai daqui Isto cá está aqui, não mentira, é um acompanhante Fala aí pá Boa pessoal, aqui sempre fala Black Tiger Money E desta vez É um desafio de Blue Delta Só que não, Sky Wars pessoal E como é que vai ser o desafio De Sky Wars Explica aí, é que eu não me estava a dizer Estou com preguiço É, quem perder Vai ter que pagar o desafio E o desafio vai ser qual? É cantar uma canção Mas o pior de todas É que o vencedor é É que escolha a canção E eu Vou escolher uma música muito antiga Mas muito embaraçosa Ai se eu te pego É Estou muito feliz pá Eu super Eu vou ficar o rapaz mais feliz do mundo É Nós vamos pagar os desafios Noutro vídeo É Noutro vídeo E a canção que eu escolhi para o meu amigo Blackzinho Black Tiger Money É Eu sou uma flor Sou Estás feliz? Estás feliz porque estás a ser música ou não? Estou muito feliz Muito feliz É mesmo isso É Vamos Vamos lá começar pessoal Olha Espera Mapa 2? Não mapa 2 não meu Não 18 18 Rápido Espera Espera ainda Está cheio É que fixe Ai 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 Estou tão contente Quanto? Mas isso vai valer muito a pena pessoal Quando ele pagar o desafio Ele vai perder Acreditem Espera eu Não é? Por última vez Eu perdi Entra no 9 Ai 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 Já estou a imaginar O Gamer A cantar uma canção tão embaraçosa Que vai perder todos os teus subscritores Claro Perder? Ganhar? Queres tu dizer? Não Perder o que? Ai se eu te pego não é nada bom Eu sei Mas para o momento já embaraçou-se E as pessoas querem ver Querem 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 Não querem subscrever um canal tão embaraçoso E ai agora eu chupo que eu vou ganhar esta partida no meu jogo Shhh Mansinha calma-te Vais perdê-la Pessoal como podem ver eu tenho 3 kits E eu tenho uma coisa que tu nem sabes E nem te vou dizer Tu és um adrapão Hã? Não mano Não Eu não vou pagar desafio Não Eu também não Nem penses Já me estou a tentar matar Ah este cacho ainda por cima tem Tem Ai não Este tem VIP Para o menos não me muda Sou eu que estou a tentar matar Ahhhh Que Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Eu estou feliz Espera Já começaram a liar a bolha no mito Olha posso ir já Olha posso ir já Olha estou bem Força Só não quero morrer Ah não queres que eu te mate né Espera eu acho que falei Eu não acertei a Andropole Boa 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 Não não queres morrer Espera tu cantares sabes o que é a musica né Oh eu ia arriscar muito com a Andropole Só que agora acho que vou fazer o meu truque É um truque da bosta É um truque É um truque É um truque da bosta Um truque que os anos passados utilizavam na era antiga Claro claro meu Claro É água Eles vão com um A água inteira Uhum 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 É um truque Fecha conseguem É irritante mas não conseguem Ué força meu Anda Tua te espera mano Anda logo mano Vais perder Vais perderia Oh fiquei sem blocos É O gajo ficou sem blocos Eu não vou acabar com os blocos por ti Nem penses Vamos lá ver se aqui tem algum diólogo Meu olha estou à tua espera anda Estou à tua espera meu Porquê que não vens aqui que faltam alguns blocos Porque eu não sou estúpido Vais-me matar Não não Isto está a haver bolha no mundo É Estou muito aflige já Anda logo vai Estou à tua espera meu Estou sem nada nas mãos Estou pobre Só tenho um isqueiro Só tenho um isqueiro Só tenho um isqueiro Uau Oh viste Acho que o isqueiro vai me parar Esta ira Colá E era do melhor jogador de SkyWars que existe Mas podre Anda logo mãe Eu não vou cantar Ah Ih Iam te matando Estou bem feliz por te matarem Estou bem feliz por te matarem Estou bem feliz por te matarem Já estás à minha espera né Claro Estou à espera O trupe que muita gente utiliza E que porcaria de trupe é esse? As escadas Ok Eu também faço uma escadinha Já temos alguém que vai pagar o DeathPay pessoal Não Ai utiliza sempre este trupe